Para sermos santos, a carne não pode ser mais forte. Para sermos santos só tem um jeito, se o Espírito for forte. A carne não pode mandar no Espírito. Nunca ninguém chegou à santidade dessa forma. Obedecendo aos instintos carnais, obedecendo aos desejos carnais, não. Se você quiser ser santo, você vai ter que ter um Espírito forte. Ou seja, a carne quer o pecado e você vai dizer não. A carne quer comer mais do que deve e você vai dizer não. A carne quer fazer sexo fora do casamento e você vai dizer não. A carne quer sentir ciúme e você vai dizer não. A carne quer sentir inveja e você vai dizer não. A carne quer guardar mágoa e você vai dizer não. O Espírito forte.